Fala tropa! Beleza como vocês estão? Já tem um tempo que eu não apareço por aqui. Mas agora eu voltei com tudo. Hoje vamos ver a fase excelente do Pedro. O famoso queixudo. Pedro, do Flamengo, está em uma fase excepcional na temporada de 2024. Recentemente, ele marcou seu vigésimo gol do ano em um tempo recorde, superando suas marcas anteriores e destacando-se como artilheiro do time, vírgula. Na última partida contra o Atlético Go, Pedro marcou um gol crucial que ajudou o Flamengo a vencer por 2 a 0 e reassumir a liderança do Brasileirão. Além disso, Pedro tem sido um dos maiores destaques do Flamengo, com uma média impressionante de gols que o coloca entre os principais artilheiros do Brasil na temporada. Seu desempenho tem sido tão notável que gerou comparações com jogadores de renome mundial, vírgula. A expectativa é que ele continue sendo fundamental para o Flamengo nos próximos jogos. Incluindo a partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Pedro pôde ir para a seleção brasileira nos próximos amistosos. Pedro do Flamengo está de fato no radar para as próximas convocações da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior tem observado o jogador, que vive uma excelente fase no clube, sendo o artilheiro do Flamengo na temporada. No entanto, Dorival optou por priorizar a avaliação de jogadores que atuam no exterior e com os quais ele teve menos contato direto. Apesar de não ter sido convocado para a Copa América, onde o Brasil foi eliminado, Pedro continua sendo monitorado e pode ser chamado para os próximos amistosos, especialmente se mantiver seu desempenho atual. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixem seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.